A visualização é uma técnica poderosa usada na lei da atração para ajudar a manifestar desejos e objetivos. A visualização envolve imaginar com detalhes a situação desejada e sentir as emoções positivas associadas a ela. A visualização é uma técnica importante na lei da atração, pois ajuda a concentrar a mente e as emoções em um resultado desejado, criando uma vibração positiva para atrair essa experiência para a sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te ensinar como visualizar na lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Vou te passar as nove etapas para te ajudar a visualizar corretamente na lei da atração, que são nove passos fáceis e que funcionam. O primeiro passo é escolher um objetivo que você quer alcançar. Comece escolhendo algo específico que deseja manifestar. Pode ser um emprego, um relacionamento amoroso, um estado de saúde ideal ou qualquer outra coisa que você deseje. Escolha algo específico. Tenha um objetivo claro em mente. Depois disso, o segundo passo é escolher um lugar tranquilo para fazer um exercício de visualização. Encontre um lugar tranquilo e livre de distrações para se concentrar em sua visualização. Não tente fazer o exercício no meio do tumulto e do barulho. Procure um lugar tranquilo. O terceiro passo é aquietar a mente. Para fazer isso, você deve fechar os olhos e respirar de forma lenta e profunda. Respire profundamente algumas vezes para ajudar a acalmar sua mente e se concentrar no momento presente. Para fazer o exercício, é preciso estar com a sua mente calma. Agora vamos para o quarto passo, que é visualizar. Para isso, você vai imaginar o resultado desejado. Visualize o resultado desejado como se já tivesse acontecido. Quanto mais detalhado, melhor. Aqui, não se preocupe com o como você vai fazer isso. Apenas imagine que você conseguiu e chegou lá. Mesmo sem saber como você conseguiu. Imagine a si mesmo vivendo seu objetivo como se já tivesse sido realizado. Veja isso em detalhes, incluindo as pessoas ao seu redor, o ambiente e até mesmo os sons e cheiros. Aqui, entramos no quinto passo, que é acrescentar os cinco sentidos à sua visualização. Você não vai apenas ver a imagem, e sim vai tentar sentir nos seus cinco sentidos. Além da visão, você vai usar audição, tato, paladar e olfato. Crie uma imagem mental usando todos os seus sentidos. Tente envolver todos os seus sentidos em sua visualização. Por exemplo, se você está visualizando o seu emprego novo, imagine a sensação de estar no escritório. Se for um escritório, né? Ouça as vozes dos seus colegas. Sente na sua cadeira. Sinta o cheiro do café que você vai tomar no trabalho. Depois, sinta o gosto do café, enquanto com a sua outra mão você move o mouse do seu computador. Ao visualizar, use todos os seus sentidos para tornar a experiência mais real. Sinta o cheiro, o gosto, o som e a textura do seu objetivo alcançado. O sexto passo é sentir emoção. Sinta as emoções positivas que você sentiria ao realizar o seu objetivo. Sinta a alegria, o entusiasmo e a satisfação que viriam com a realização dos seus desejos. Não basta apenas visualizar. É preciso sentir com toda a sua emoção. Coloque a mesma emoção que você vai sentir quando tudo isso for real. Imagine como seria, como você se sentiria e como as pessoas ao seu redor reagiriam. Por exemplo, se você acredita que a sua mãe ficaria orgulhosa, imagine ela bem feliz na sua frente, te dando parabéns e te abraçando. Sinta a emoção. O sétimo passo é sentir gratidão. Se você fez tudo certinho até aqui, você certamente vai estar muito leve e muito feliz só de imaginar tudo isso acontecendo. Então agora você deve sentir gratidão, como se já tivesse acontecido. Porque é apenas questão de tempo. Já está vindo. É como um livro que você compra pela internet e sabe que vai chegar na sua casa. Sinta a gratidão pelo objetivo já ter se manifestado em sua vida. A gratidão aumenta sua vibração positiva e atrai mais coisas boas em sua vida. O oitavo passo é manter a sua confiança de que o seu desejo já está a caminho. É como o livro que você comprou pela internet e sabe que está vindo pelo correio. Mantenha a confiança. Não duvide. E mantenha uma atitude congruente com o seu desejo. Se você comprou um livro pela internet e sabe que está vindo, você não vai entrar em outra loja e comprar o mesmo livro. Porque isso não faria o menor sentido. Com a sua vida é a mesma coisa. Seja congruente. Mantenha a confiança. E tome atitudes que sejam coerentes com aquilo que você pediu. Por fim, o nono passo é praticar a visualização mais vezes. Pratique regularmente. A visualização é uma técnica poderosa e ela é potencializada se você a pratica diariamente. Porque isso reafirma ao universo que você está decidido e convicto de que você quer alcançar esse objetivo. Tente visualizar por alguns minutos, todas as manhãs ou antes de dormir. Quanto mais você praticar, mais natural isso vai se tornar. E mais eficaz vai ser a técnica. A visualização é uma técnica incrível da lei da atração e ela vai abrir os seus caminhos e te ajudar a enxergar quais medidas concretas você deve tomar para ir em direção aos seus objetivos. A visualização vai te ajudar a manter os seus pensamentos e emoções em sintonia com os seus desejos. E aí surgirão oportunidades para você tomar as medidas concretas que vão transformar seus sonhos em realidade. O exercício de visualização é uma das técnicas que você pode aprender, mas o estudo da lei da atração é muito mais amplo do que isso. E eu falo de forma bem completa no treinamento Mestres do Universo. O que você acha da ideia de aprender a desprogramar a sua mente de tudo o que você acredita ser real? Como suas crenças limitantes, autossabotagem, processos kármicos e vitimização. E após isso, reprogramar uma nova vida, consciente de seu poder de cocriação. Mais do que isso, como seria se você pudesse programar a sua mente para trabalhar a seu favor, na direção da conquista de todos os seus objetivos? Como é que isso seria? Bom, né? Chega de viver angustiado, sofrendo, se culpando, se achando injustiçado pela vida, pelas pessoas. Chega de deixar seus sonhos de lado, de trabalhar em um lugar que não te faz feliz, de viver em privações. Tudo isso é possível, mas nem todos estão dispostos a alcançar esse lugar. Sabe o que é que difere as pessoas comuns das pessoas de sucesso? As pessoas de sucesso simplesmente decidem. Elas não ficam paradas, vendo a vida passar, ou esperando que os outros façam alguma coisa por elas. A decisão está em suas mãos. O treinamento Mestres do Universo é baseado em anos de estudo, dedicação e esforço. Ali você terá acesso a mais completa e avançada metodologia de manifestação e cocriação de sonhos. E nesse momento você só precisa fazer uma coisa que é dar o primeiro passo, decidindo assistir ao treinamento. É muito simples. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. É impossível não ter resultados. Não existe a menor possibilidade de não funcionar para você. É só colocar em prática. Você terá em suas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Eu estou te esperando. Até!